Eu não tenho culpa da minha mano É o LB no toque do som No toque do som Eu e meus raios, eu e meus mandos Cheio de buricóide americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, cê entende? Enquanto eu conto o arde, eu canto do copo me olhando Dentro com pele e com meu som tocando Eu sempre estive aqui, só você não É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você servir E não era assim, mas checa no copo de whisky É a mão da mensagem apada dos copos de whisky Me liga só pra ouvir minha voz Estou do outro lado, ouvindo e dando risado Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais noites Uma no final de canto Eu e meus raios, eu e meus mandos Cheio de buricóide americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, cê entende? Enquanto eu conto o arde, eu canto do copo me olhando Dentro do pele com meu som tocando O que você quer saber, cê é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Que é essa dão de outro Pergunta pra amigo, só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério Que é de tanta nebina quanto onde passa Desfilando na quebrada De canto, eras moíla Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem, você era uma cínica e também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Assim desse final de ponto Cheio de ouro, corte americano Quando ela desce eu fico bando, cê entende?